Olá amigos, aqui é o Cucu Coiteiro e hoje estamos aqui para mais um vídeo de brincadeira antiga e quem vai ensinar ela é meu pai. Então a brincadeira vai ser bem rápida, nós vamos fazer um carinho com essas latas de tinta. Então é bem simples de fazer, ó, passa um furinho aqui, bota uma aroela, passa o prego, prega aqui numa aripa, deixa eu botar na aripa, já está pronto aqui o carinho. Um já está pronto, vou fazer mais um para a Caroline agora, em tempo récord, vou passar o prego, e aripa, pregar, mais um pronto para a Caroline, adore brincar bastante. Bom, gente, isso aqui é esclarecer uma coisa, para uma criança de 14 anos isso aqui não vai ter muita graça para ela, né? Mas para uma criancinha pequena que ainda não tem celular, ela vai se divertir bastante com isso. Então são coisas que eu aprendi no meu tempo de criança, então a gente não tinha outra coisa para fazer e fazer isso. Então é uma brincadeira bem simples. E também dá para fazer com espina. E os periquitos lá não param de fazer barulho. Bom pessoal, muitos me pedem para fazer salve particular, mas eu tenho muitas fãs, então se eu faço para uma eu tenho que fazer para todos. E daí assim, não dá, né? Mas eu tenho uma promoção. Quem comprar o meu kit que tem o CD e o DVD, eu irei fazer um salve particular via WhatsApp. Então é uma maneira de você receber o seu salve e ainda assim você estará me ajudando financeiramente na minha carreira. Mas então é isso pessoal, isso aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa recadinha que eu quis dar e ainda temos essas brincadeiras. Então vamos lá, até a próxima aí, tchau!